Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, determinou aos novos ministros que sejam tomadas providências para revogar os atos que dão seguimento às privatizações destatais. O despacho publicado ontem justifica a medida em razão de uma necessidade de assegurar uma análise rigorosa dos impactos da privatização sobre o serviço público ou sobre o mercado no qual está inserida a referida atividade econômica. O recém-impostado presidente divulgou uma lista de empresas que devem ser incluídas nesta determinação. Entre elas está a Petrobras. Após a publicação do despacho, as ações da Petrobras chegaram a cair mais de 6% na manhã, com os investidores ainda de olho nas ações do futuro presidente da companhia, o Jean-Paul Pratis.